Até daqui a pouco, mãe. Fico muito feliz de ver José Armando arraigado a essas terras que pertencem à família Penha Real há muitas gerações. É porque o nosso filho tem as raízes deste lugar. E o sangue. Esmeralda. Quem está aí? É você. Eu devia ter imaginado. Os mortos não fazem barulho. A única pessoa que vem ao cemitério a essa hora é você, Esmeralda. Você já sabe, Firmino. Eu trouxe flores para os meus pais, como sempre. E para os mortos esquecidos. Então vamos colocar algumas para um morto muito velho. Olha, é tão velho que já está há mais de 40 anos descansando embaixo dessa terra. Aqui está. Coitadinho. Não devem se lembrar mais dele. Ah, deixa eu apagar esta lanterna. Você não precisa de luz. E o cemitério fica mais bonito sob a luz do luar. Como é a lua, Firmino? Quantas vezes você quer que eu diga? Eu gosto de ouvir. Anda, anda, outra vez. Está bem, está bem. Algumas noites é redonda como uma laranja. Assim? Aham. Outras com a metade de uma laranja. Mas sempre brilha como a prata. E qual é o cheiro da prata, Firmino? Ah, ela não tem cheiro. Ah, não? Mas brilha. E é branca, branca. De as lunas, a de octubre é mais hermosa, porque nela se refleta a quietude. De as almas que têm querido ser bichosas. Ah, Rúdio, de suplena Rurentor. Você canta bem, Adriano. Faça o que posso, patrão. Não sabia que conhecia essa canção. Claro que conheço e gosto muito. Eu gostaria de saber tocar e cantar. E trabalhar no campo como vocês. Não me diga, doutor, que vai trocar a roupa branca pela camisa de fazendeiro. Não, não exatamente. Mas eu gosto desta vida. Já esteve alguma vez na cidade, Adriano? Só de visita. Por uns dias e foi o bastante. Mas depois de tanto barulho e tanta casa junta, eu me cansei. Eu acho que você e eu vamos ser bons amigos. Tem que me levar aos lugares que conhece. Me apresentar às pessoas. As pessoas daqui são humildes. Não sei se serão de seu agrado. Por que não? Os Penha Real nunca se juntaram com os de baixo. Isso depende das circunstâncias. O que eu quero é me divertir um pouco. Passar umas férias inesquecíveis. Aqui? Sim. Eu quero conhecer as mulheres daqui. Pois fique sabendo, doutor, que as mulheres daqui não são para se divertir. Vá para sua casa, Esmeralda. Ah, daqui a pouco. Continua me falando do céu, Firmino. O que mais tem? Uma estrela cadente. O que é isso? Uma estrela que atravessa o céu. E dizem que podemos fazer três desejos. Temos que fazer antes que ela se apague. Que pena. Eu nunca poderei pedir porque eu não a vejo. E o que você pediria, Esmeralda? Que domingo sempre tivesse comida. A luz para os meus olhos. Alguém que me amasse e que eu amasse. Calma, rapaz. Não se ofenda. Eu não quis dizer nesse sentido. Eu gosto de respeitar as mulheres, sejam de onde forem. Os homens daqui não permitem que ninguém falte com respeito com as moças. Por falar em mulheres... Hoje de manhã eu conheci uma princesa. Você deve saber quem é. É possível. Eu a encontrei numa clareira distante. Onde tem uma gruta com uma cascada. Realmente era uma beleza. Quem é a Adriana? Você deve saber. Porque não se trata de uma moça que possa passar despercebida. Me diga quem é ela. Onde mora, como se chama. Esmeralda, flor do campo. Esmeralda, flor do campo. Me ves com a luz do coração.